É hora do seu react da sua primeira leitura do capítulo 275 do mangá Black Clover Vamos lá galera, eu tô bastante ansioso, eu falei pra vocês no vídeo de My Hero Academia Que eu tô ansioso pela chegada de 4 mangás da Jump toda semana One Piece, óbvio, My Hero Academia, Black Clover e Jujutsu Kaisen que tá num baita de um momento Bom, me sigam nas redes sociais, Matheus Joy Boy, no Twitch, no Twitter, no Instagram Só colocar que não tem erro, também se inscreve aqui no canal e dá like nesse vídeo Porque isso é muito importante pro meu trabalho Se tu fizer isso e ainda clicar no sininho, tu vai recebendo as notificações dos próximos vídeos E eu também convido a todos a visitarem o nosso link da Amazon que tá aí na descrição Lembrando que se tu vai pelo nosso link, a Amazon dá uma comissão pra gente sem nenhum custo adicional pra tu E eu sempre te redireciono pra página de mangás, sempre com desconto Então vai fortalecendo a tua própria coleção e também ajudando o All Blue Mas vamos simbó! 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 Vamos aí, ó Nossa, tem uma nota de editor, o título do capítulo tá lá embaixo Peraí, deixa eu me organizar O título do capítulo 275 A encarnação do fogo heróico Isso deve ser Mereleona que tá enfrentando o Madin, né? Ela pegou o primeiro inimigo aí De novo, não creio que o Madin é mais forte que os 10 demônios do Clifford Então, tipo, os 10 demônios que a gente ainda vai ver Que eu acho que iremos ver São mais fortes que esse Madin Tá bom? Tem uma nota do editor aqui também O tempo voa logo antes de partirem do reino de Clover Que informação é essa que Nart tem? Olha, tem uns esqueminha aí, estratégias Bom, é o Nart falando O ritual é feito com um círculo mágico enorme E ele se movimenta com quatro funções É, anotações que ele pegou quando tava espionando o reino de Spade, né? Que a gente viu ele na sala do Dante Então, olha só o esqueminha Yami Vengeance no centro E a tríade das trevas Tangenciando, né? O Zenon, Dante, a Vânica Então, ó Uma está no centro A base para o evento do Clifford E as outras três são os ativadores do ritual A tríade das trevas Derrotando todos os três membros da tríade das trevas Pararemos o ritual completamente Então, o evento do Clifford Vai parar E o portal Vai se abrir Mas não há garantias Existe também A estratégia de destruir o próprio Clifford Com anti-magia E aí eles precisam do Asta, né? Se Yami Vengeance morrerem Ao destruirmos o Clifford Vocês não conseguiriam se perdoar Cada um da tríade das trevas Está nas extremidades do círculo mágico E lá nos dividiremos em três grupos E atacaremos cada um deles ao mesmo tempo Hum... Então, olha só Iuno, Langris e Nozel Formaram o time Rio Boa Moute Dorothea Indigna E Charlotte Roselei Formaram outro Fuego Leão Jack e Nart Formaram outro Nossa, eu queria estar nesse grupo do Fuego Leão E do Nart Tranquilão Digo com tranquilidade Não pelo Jack, né? Pelo Fuego Leão e pelo Nart mesmo Então, ó Eita INTROZOS Mesmo havendo iscas do lado de fora do castelo Que são Os rebeldes, né? O grupo de resistência de Spade Vocês deverão encontrar discípulos das trevas no interior Se isso acontecer, alguém fica pra servir de distração Procedam pra atacar a tríade das trevas Com o máximo de pessoas possível Então, peraí Eles encontraram Discípulos das trevas E um do grupo vai ficar como distração São esses três? Nozel Fuego Leão E Dorothy De distração? Por que que não ficou Por que que não ficou o Langres no grupo do Nozel? Então, ó Continuou avançando Iuno e Langres Do outro grupo Continuou avançando Jack e Nart E do outro grupo Continuou avançando Charlotte Roselay E Uri O Bom Amolte Nossa, mas por que, véi? Olha o tamanho do Magin E ele tá assim Ele não tá no reino de Spade Ele tá fora, né? Então, que bom que a Mareleona chegou a tempo Caramba, ele é muito enorme, pô Não se moveu nem um pouco Derrotar essas coisas É impossível Daquela vez Eu conheci a criatura Que minha magia não afeta Que criatura? Não tô entendendo aqui Porque O Yukitabata E o Horikosh Koray Numa Hero Academia Eles dão um Ctrl-C e Ctrl-V Em quadrinhos antigos Quando eles querem Contextualizar algo Mas eu não Pelo scan eu tô conseguindo perceber Que criatura é essa Que a Mareleona enfrentou E que o fogo dela, né? A magia dela não afeta Olha, mudou aqui Pro cenário daqueles vulcões Que foi um centro de treinamento De Mana Zone Mana Skin também Que a Mareleona proporcionou Que que é isso, véi? Uma erupção O Nath O Nath foi até os vulcões Eu não sei quem você é Ah, não é a Mareleona Que tá falando isso Eita, ela Vindo toda voluptuosa Gostosona aí Eu não sei quem você é O que traz você aqui Pelo que eu vi falar Você é mesmo Uma pessoa impressionante Mas você poderia Colocar suas roupas Que não vai conseguir Se concentrar, né Nath? Desculpe a minha voz, tá galera? Sempre rouco Oh, e ame Vengeance Eu não me importo com eles Terem sido sequestrados Mas os caras que sequestraram São interessantes O melhor oponente Pra testar tudo o que você praticou Eu vou arranjar esse momento Com certeza Nossa, peraí Eu percebi que Eu ainda posso ficar mais forte Queime tudo Magia de fogo E ela dizendo Com certeza Isso tá ficando interessante Primeira coisa A se fazer Encarnação do inferno Em chamas Nossa Olha aí Eu percebi que Posso ficar ainda mais forte Queime tudo Magia de fogo É pra matar a lenda Acho que ela tá falando Em matar o Magin, né? Encarnação do inferno Em chamas Véi Isso parece uma mistura De mana zônico Mana skin A Mareleona Virou mana Ela virou energia aqui Meu Deus Vai tipo um super nova Parece o Endeavor Quando ele manda o Prominence Burn Aqueles ataques dele Que mana enorme Parece até que o corpo dela Virou humana em si E ela dá-lhe uma lapada No demônio, né? Que o demônio ia dar uma patada Nela Uma mãozada Então ela Afasta a mão do demônio Que impressionante, velho Da mão Ela vai dando pirueta Pirueta pelo braço O que que é aquilo ali? Ah não A energia que o monstro Soltou Não bateu nela Parou ali longe E ela foi dando pirueta Pelo braço E aí ela vai pra frente Na cara do demônio Socão Que ela vai dar Uppercut Galera Uppercut Tá No queixo Do Majin Acabou Majin Será? Ó Ela tá Ela tá tipo Caindo do golpe Eita O Majin tá caindo também Mas ele vem com as outras mãos Ele tem quatro mãos, né? E ele tá tipo Mandando o poder Com essas mãos Pra cima da Meryl Leona Que tá ainda Invocando mais mana Nossa, véi Durma de novo Mas dessa vez Pra sempre Mana Zone Extrema Calidos Brachium Purgatório Abismo Véi Ela mandou o Majin Pro chão E eu creio que acabou Mana Zone Extrema Tá aqui Escrito em inglês Mana Zone All Out Eu tô Traduzindo Na minha tradução simultânea Como Extrema Será que esse All Out É a magia Extrema Que os Elfos Patori Veto Fana E Liar Vão ensinar pro grupo da Noel No Reino de Heart Que a essa altura já devem ter ensinado, né? Porque a Raid No Reino de Spade Já começou Meu Deus Ó Enquanto a Meryl Leona Tá lutando Dentro do castelo Meu Deus A galera que sobrou Dos times que se formaram Encontraram cada um dos membros da Tríade das Trevas Acaba aqui pra você Tríade das Trevas Sucesso É a abertura Uma maldição também Vamos lembrar disso A Riu Amolte Tem a magia da arte É uma magia abstrata A gente pode É tipo lanterna verde A imaginação é o limite Tá safe Vamos ver Xenon Iuno e Langris A dupla do treinamento de magia espacial Iuno e Langris Eu ainda acho que eles vão começar a se ferrar Todas essas duplas E aí vai chegar o terceiro membro daquele grupo Por exemplo Quem é que tava com o Iuno e com o Langris? Vamos voltar aqui Iuno e Langris O Nozel Então acho que o Nozel vai chegar aí pra dar um backup No meio da luta E assim por diante E quem encontrou o Dante Foi o Nart e o Jack Que combinação, véi Meu Deus, galera Tipo Tá de explodir cabeças E lembra que hoje tem live às 20 horas E eu vou tá fazendo com os pobres de Emporio e Vankov Confere o Apoia-se Dual Blue aí na descrição E também confere as recompensas Considera me ajudar pra que o canal possa continuar sempre firme e forte E ainda Evoluir Graças a vocês Também embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro É uma outra opção Caso vocês queiram me ajudar aqui mesmo Pelo YouTube E agora, galera Vamos comentar Mandar os comentários preliminares Tá bom? Lembra que Nossa análise de Black Clover Chega na segunda-feira Tá bom? E hoje tem live às 20 horas E a gente pode comentar mais Sobre esses acontecimentos Agora eu quero ler vocês Comenta Até a live E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto